Alô você, alô galera, vamos nesse segundo tempo de festa aqui da Areia Jardão Estamos trabalhando o time do Cerque, dá um chute pra frente, pra cortar dali o perigo Começa o segundo tempo aqui da Areia Jardão, você vai curtindo aqui Pra começar pra frente, corta de cabeça, trabalhando o Noel pelo meio Gira pro lado, chega na marcação, portanto, trabalha aqui o Quaresma Já olhou, bateu, forte, ela passa pra cima ali Campeonato Regional 2019 aqui na Arena Na bola não bateu em ninguém, fica reclamando, vamos aguardar, vamos aí o garoto Fala passou por todo mundo, acabou ele achando que bateu alguém Mas na minha visão aqui, não bateu em ninguém E ali a gente vê, né, o jogo, muita pressão E às vezes a gente pode ver alguma coisa que, felizmente, não aconteceu Mas é assim mesmo, vamos embora pra essa festa aqui da Arena Vai pro Campeonato Regional, portanto, o time do Cerque Você vai curtir aqui da Areia Jardão, recupera o que é atrás Trabalha aqui pro lado, recupera aqui Olha só, tocou o JP, chega ali na marcação Bola pra frente, tem que ir atrás, vem gente, tira as emoções do Campeonato Regional Chega escorando, pra frente Adriano gira pro lado aqui, já faz a finta Ganha espaço aqui, é o time da bola Noel toca pra frente Chega ali, forte, o JP pra sair cortando Vai embora, toca pra frente aqui Chega na marcação, portanto, a equipe do time do Cerque Pra fazer a marcação O Orlando City gira pro lado, vai lá Tem pressa ali o hostil, o zagueirão da equipe Camisa 2, a equipe do time do Orlando City Aqui na Arena, por enquanto, 3x0 Vai ganhando, mas o time do Orlando vai tentando reagir Vai tentando chegar um gozinho Pra diminuir esse marcador, pra correr atrás desse resultado Quem passar aqui, vai pras quartas e finais do Campeonato Regional O jogo de matar, matar aqui na Arena Pra frente aqui, tentou A bola foi muito forte pro Felipe A bola foi muito forte, você vai curtir aqui na Arena Jardão Campeonato Regional 2019 Aqui na Arena, pra fazer a cobrança Portanto, a equipe do time do Cerque Ganhou o jogo por 3x0 O time do Orlando, acabou demorando muito São 5 segundos E vai conversar, portanto, o professor aqui Vai conversar, que não tem brincadeira Vai conversar, portanto, com o garoto da equipe do time O Camisa 6 Pra cobrança pra frente Você vai curtir aqui na Arena Jardão Nesse jogo belíssimo aqui na Arena Vai pra cobrança pra frente Corta de cabeça Chega ali, portanto, o Balotelli O garoto, o capitão da equipe do time Camisa 6, capitão do time do Orlando City Jogão de bola aqui na Arena Jardão Pra cobrança pra frente Amortece a montanha do chão Chega ali na marcação Ganha vantagem, vai buscando espaço Trabalha aqui o JP Padreano Quaresma faz a finta Ele é perigosíssimo Toca pra trás Acabou reclamando errado E perde falta ali Portanto, falta pro time do Orlando City Aqui na Arena Jardão Que jogo é este? Um jogo de muitas emoções Fica ali reclamando O Adriano e marca a falta ali O professor Padreano Acabou cobrando Mas foi marcada a falta 3 homens da barreira E você vai curtir aqui na Arena Jardão Lembrando a todos Que este Campeonato Regional Chega na fase eliminatória A partir de hoje É o primeiro jogo de eliminatórias Quem terminar o campeonato aqui Segue caminho Quem perde aqui Volta pra trás Quem ganha Segue na jornada Pra cobrança Bater uma loteira E uma travada ali Escanteio pra equipe Tem pressa o time do Orlando City Aqui na Arena Jardão Vai fazer a cobrança ali Pra frente Pra tentar alguém A bola foi forte demais E você vai curtindo aqui na Arena Jardão Campeonato Regional 2 2019 Vamos juntos Galera Vai pra cobrança Portanto aí O time da equipe Do time Do certo Que aqui na Arena Jardão Vai sair cobrando aí Portanto o goleiro Samuel Da equipe do time Do certo Joga pra frente E aqui o Noel Fazer a marcação O Hostil Chega na marcação forte Já trabalha aqui Um dois Vai embora o Noel Hostil recupera Faz a minha proteção Belíssima jogada Vai embora O time do Orlando City Pra Felipe Trabalha Já tentou girar Joca pra frente Já gira Toca de primeira Vai embora ali JP faz a finta ali E a bola pro time do Orlando City Campeonato Regional 2019 Decisão É aqui na Arena Jardão Pra cobrança o hostil O time do Orlando Querendo chegar o gozinho Pra frente aqui Tentou de cabeça A quarta ali Olha só Vai embora o Noel No contra-ataque Chega a marcação Portanto ali O Balotelli Vai embora ali O Felipe faz a marcação Recua por aqui atrás Vai trabalhando aqui Pro lado direito Do time do Celtic Recua aqui Vai trabalhando aqui Um dois A equipe do Celtic Aqui vai embora O Richard vai embora O Richard e camisa sete Busca alguém Pra frente Trabalha aqui um dois Noel Já busca espaço É o defesaço Gabriel Mergulha ali A frente de todo mundo Faz a cobrança Pra frente Corta ali cabeça Portanto O Balotelli Adriano na velocidade Busca espaço Vai embora aqui Faz a finta na velocidade E é bola pro time do Orlando City Acabou se atrapalhando o Adriano Felipe pra cobrança Trabalha aqui Gira pra frente Felipe de cabeça Chega aqui Portanto É a equipe do time do Celtic Pra fazer a cobrança lateral Pro time do Celtic Campeonato Regional 2019 Essa é a fase eliminatória Se você vai curtindo Recupera Felipe Trabalha aqui Olha só a batida Bateu travada Bateu o hostil A bola foi ali No garoto Bateu Garoto Richard De camisa sete Pra cobrança Felipe tem pressa ali Pra frente Corta ali de cabeça Fica de volta Ali portanto o hostil Faz a proteção Gira pra frente Ali pra frente Pro Balotelli Pra frente ali Pra tentar alguém Corta de cabeça Aqui E é escanteio Pro time do Orlando City Vai o Felipe Pra fazer a cobrança Campeonato Regional 2019 Você vai curtindo Aqui na área Gerdão No campeonato Tudo da galera O campeonato de todos Faz eliminatórias Vamos que vamos juntos Pra cobrança Pra frente Tentou ali Sai cortando E é bola Pra equipe do time do Orlando City Vai dando pressão Orlando Pra querendo chegar o gozinho Temos todos Segundo tempo de jogo O time do Orlando Vai correr atrás Como ninguém agora Pra tentar diminuir Pra frente Corta de cabeça Chega ali o Balotelli Na marcação E você vai curtindo Aqui na área Jardão Pra fazer a cobrança Gira pra frente Aqui pra alguém Corta de cabeça Ali o Flank Gira pra frente Chega ali na marcação JP E é bola Portanto pra equipe Do time do CERC Aqui na área Jardão Campeonato Regional 2019 Você vai junto Com a gente A bola chegou No Júlio César Camisas 15 Dá pra frente ali O Gabriel Amotece Vai ser jogando Pelo time do Orlando City É a decisão Aqui na Arena Jardão Vamos juntos Pra frente Segura firme O goleirão Da equipe do time do Orlando City Gabriel Sai jogando pra frente Mata no peito ali Vai trabalhando O time do Orlando Já recupera Buscando espaço aqui Na velocidade Chega na marcação Felipe Olha o Noel Bateu forte Gabriel Faz mais uma defesa Espetacular Aqui na área Jardão Pra fazer a cobrança A equipe do time Amotece Bateu forte Gabriel Sai cortando ali O hostil Pra frente O garoto Quem batou Balotelli Adriano Faz a finta Ganha espaço aqui Vai trabalhando A marcação em cima dele Bola pra frente aqui Chega ali Portanto pra fazer a marcação JP Faz a proteção Ali Busca espaço Chega travando ali Tenta fazer a finta Vai ganhando espaço Bola pra equipe do time Recupera ali Adriano Vai trabalhando aqui Portanto pelo meio Marca falta Portanto em cima do Adriano Ali A marcação ali Foi feita Campeonato Regional 2019 Que jogo é este Jogo belíssimo Aqui na área Jardão Pelo Campeonato 2019 Campeonato Regional O puto seta do Quarela Jardão Um abraço pra você Assinante do canal E vamos juntos Seguindo o tempo Tava a cobrança Bastinho Bateu forte E é portanto Bola pra aí Vamos aguardarmos aqui Bola falta pessoal aí Tá marcando Você vai curtindo aqui Na área Jardão Pra fazer a cobrança Portanto O goleiro da equipe Do time do Sérgio Samuel Pra frente Gireirado Vai dando pressão ali Portanto o garoto da equipe Bastinho Camisa dois Um dos zagueiros Que vem se destacando No Campeonato Regional Um do destaque Claro Bateu forte aí Portanto O Balotelli E não teve A bola não foi em direção Ao gol Lembrando que a arbitragem O professor Rio do professor Jundivaldo Aí vai embora O time do Celtic Aqui pro lado Bateu forte Gabriel Segura Vai ser jogado ali Costinho Vai dando pressão ali Portanto agora O time do Celtic Pra tentar roubar a bolinha É o time da bola Vai errando Uma bola atrás da outra E vai O tempo vai passando O time do Orlando City Precisa chegar um golzinho Pra tentar correr atrás De alguma coisa Aí Noel Gira pra trás Se atrapalhou ali Tenta recuperar Vai embora Trabalhando o time Do Orlando City Toca pra frente Aqui Pertou o Adriano Bateu De perna esquerda Fica lamentando Adriano Adriano Quaresma Acabou errando O time da bola Trabalha aqui Gira Costinho pra dar marcação Vai embora Noel ali Pra fazer a Girar E a bola pro time Da equipe Do time do Orlando City Tem pressa o Gabriel Goleirão do time do Orlando City 3 a 0 Por enquanto Vai embora Trabalhando aqui pra Adriano Quaresma Vai embora Balotelli pelo meio Trabalhando aqui na velocidade Busca espaço Tentou trabalhar Gira pra frente Acabou se atrapalhando A bola foi forte Vai buscando pra frente Aí o garoto Wellington Pra frente Tenta girar Adriano Recupera Faz a finta Ganha espaço Chega forte ali Olha a batida Da aporte E o Balotelli E é escanteio Pro time do Orlando City Fica aí com a madrinha O goleiro do time E do santo Que o Samuel Mandando todo mundo Voltar pra trás Felipe pra cobrança O camisa 10 Do time do Orlando City Expectativa Que Larena Gerardão Pra frente Aqui pra tentar Alguém Costa de cabeça Chega ali o hostil De volta pra frente Chega ali travando E a bola pro time do Orlando City Vai dando pressão Agora o Orlando Pra tentar chegar Um golzinho O hostil Zagueirão Pra fazer a cobrança Pelo lado direito Ali pro time Do Orlando City Expectativa Pra tentar abrir Um golzinho quem sabe Chegou ali Foi empurrado Alguém Vai bacana ali Falta Falta pro time do Celtic Campeonato Regional 2019 Aqui direto Da Arena Gerardão O campeonato de todos Você vai aguardando Aqui as emoções Aí portanto O goleiro da equipe Do time do Celtic Ali O garoto 14 Número 14 O Samuel Vai o zagueiro Pra fazer a cobrança Dá um chute pra frente Pra tentar ali o Noel Amortece Chega ali portanto Balotelli Fazendo uma partida Espetacular Pelo lado Na sua zaga ali Pra frente Chega ali o hostil Adriano Busca espaço aqui Faz a finta Recurpa o que é atrás Pra frente o hostil Gira pro lado ali Vai embora Busca espaço Faz a finta E é portanto Bola pra equipe Do Orlando City Pra frente Aqui tentou de cabeça Chegou ali Portanto A bola perigosíssima O garoto Da equipe do time Do Orlando City Pra frente Tenta escolar de cabeça E você vai curtir E você vai curtir aqui Da Aranha Jardão No Campeonato Regional 2019 3 a 0 Certo que vai ganhando Mas tem muita coisa Pela frente Tem um segundo tempo E você vai curtir No segundo tempo De festa Obrigado a você Assinante do canal Obrigado a todos Que fazem parte Dessa festa Girou a bola Passou ali E você vai curtindo Aqui direto Da Aranha Jardão Pelo Campeão Natura Regional 2019 Obrigado a você Assinante do canal Obrigado a você Que vai assinando No canal Vem fazer parte Dessa festa Lembrando a todos Que tem o espetinho Da Amaral Tem a geladinha No Jan Vai embora o time Olha só Bate Adriano Bate forte Ela vai de instante No gol Adriano tá louco Pra fazer um gozinho Enquanto isso A ansiedade é muito grande Ela acaba errando O time da bola Mas vamos juntos Aqui nessa festa É bola pro time do Celtic Não vai fazer a cobrança Pra frente aqui Acabou errando O time da bola É lateral Pro time do Orlando City Acabou errando A lateral Levantou a perna ali Professor tá dando O lateral Pro time do Orlando City Vai fazer a cobrança O Adriano Busca alguém Pra trabalhar Escora aqui Tentou girar Vai embora Trabalhando Vai embora O time do Orlando City Corta de primeira Faz a colocação aqui Portanto Garoto hostil E a bola portanto Pro time do Orlando City Hostil pra fazer a cobrança Aí o Anderson Jogou pra trás Trabalha aqui Recupera a equipe Do time do Celtic Faz a marcação Portanto Tá no garoto Balotelli Camisa 6 E capitão do time Do Orlando City O tempo tá indo embora E por enquanto 3 a 0 Vai fazendo a marcação Noel Faz a pirula Chega ali o hostil Pra recuperar Vai embora Faz a finta ali O garoto da equipe Do time Trabalha aqui pra frente Olha o perigo Gabriel Vai embora Adriano Tentou escorar E a bola Pra equipe Do time do Celtic Campeonato Regional 2019 Pra cobrança O time do Celtic Pra frente A bola Chega aqui no chão Pra trabalhar E aí portanto Júlio César Bateu forte Gabriel Mergulha E a bola pra frente Que é atrás É a decisão Valendo vaga Pras quatro de finais Do Campeonato Regional 2019 Orlando City E Celtic Por enquanto Celtic vai ganhando 3 a 0 Mas o Orlando Vai correndo atrás Vai brigando Vai lutando Aí o Elton Camisa 7 Do time do Orlando City Faz a marcação ali Recupera atrás Anderson Faz a marcação Toca de primeira Hostil Tenta recuperar Olha o Noel Olha o perigo A bola passa Raspando A bola do goleirão Gabriel Segundo tempo De festa Segundo tempo De emoção Aqui da Arena Geraldão Lembrando a todos Que temos A geladinha do Jano Tem ali o Espiritinho Do Amaral Tem a loja esportiva E temos um grande jogo Aqui na Arena Geraldão É o time da bola Olha o contra-ataque Do time do Celtic Dudu Pra trabalhar aqui Busca espaço Recuio aqui Fazer o Michel Recupera ali Adriano Quaresma Faz a pinta Belíssima jogada Um jogador fantástico Adriano Quaresma Vai trabalhando Tenta ali Já recupera Portanto vai embora Dudu Na velocidade Pelo meio Trabalhou o bico E o golaço Goool Vai pro abraço O time do Orlando City Dudu Vai pra festa Fazendo o quarto gol Aqui na Arena Jardão Nesse meríssimo Na batida Forte O Dureco Pera Orlando City Vai perdendo o jogo 4x0 Vai fazendo uma partida Espetacular Infelizmente Adriano não acertou A pontaria Até agora E por isso que o time Vai sofrendo Vai pedindo Querendo chegar Querendo chegar O gozinho Mais infelizmente Olha o perigo Vai tentar Gabriel Sai o goleirão Pra cortar Trabalha aqui Portanto o garoto Wellington Chega ali de cabeça O zagueirão da equipe Do time do Orlando City Na velocidade aqui Por enquanto 4x0 As emoções Do campeonato regional 2019 Matando o peito Adriano Vai embora Ali Anderson Recupa aqui atrás Pra trabalhar Com o zagueirão gostil Trabalha aqui pro lado Pro lado direito Vai buscando ali Balotelli Pra frente Gira pra frente O alcançando no chão Pra trabalhar Chega ali o zagueiro Pra fazer o corte Fazer a marcação Do time do Orlando City Recupa aqui atrás Vai tentando fazer a marcação Do time do Orlando Pé do jogo 4x0 No jogaço de bola Que jogo lindo Aqui na Arena Jardão Trabalha pelo lado esquerdo Vai embora aqui Busca espaço Gira pra frente Dudu recebe Recupa aqui atrás Pra trabalhar aqui Com o Júlio César Garoto Júlio César Trabalhando o Dudu Faz a finta Ganha espaço A marcação do zagueirão gostil Gira pro lado O jogo por enquanto 4x0 Faz a finta Em cima do Adriano Vai embora Trabalhando o time do Celtic Gira pra frente Olha só Perigo Gabriel Sai cortando Ali olha o perigo Bate prensada Olha a batida Gabriel Faz sua belíssima defesa Gabriel vem Sem dúvida nenhuma Fazendo uma partida Espetacular Aqui na Arena Jardão Coleirão do time do Orlando City Aqui na Arena E é bola portanto Aqui pro lado esquerdo Pra trabalhar Você vai curtindo Aqui na Arena Jardão Pra fazer a cobrança Por enquanto O Celtic vai ganhando Segundo tempo De festa Pra frente Vai embora Já bateu Forte Gabriel Faz uma defesa Na batida Forte pra fora Júlio César Desperdiço A bola importante Pro time do Celtic O tempo Tá indo embora Vai o Anderson Zagueirão Recupera o time do Celtic Já vai olhando Pra tocar pra alguém Trabalha Dudu Chega na vacação Ali hostil Vai embora Dudu Trabalhando Gira pro lado Gabriel Sai cortando De primeiro E a lateral Pra equipe Do Celtic Aqui na Arena Jardão Por enquanto O tempo Tá indo embora Segundo tempo De partida Vai correndo Atrás do time do Orlando Mas o Celtic Está ganhando o jogo Por enquanto 4x0 O Orlando City Querendo diminuir Esse marcador Aqui na Arena Gira pro lado Aqui Vai embora Trabalhando Zagueiro Vai embora Chega aqui o Washington Faz uma vacação Chega forte Portanto Na vacação Três homens Recupera o que atrás Pra trabalhar O time do Celtic Aqui na Arena Jogão De bola As emoções Aqui na Arena Jardão Trabalha aqui pro lado Dudu trabalhando aqui Um dois Faz a marcação Adriano Quaresma De cabeça aqui O Michael Hostil Vai buscar espaço aqui Lateral pra equipe Do time do Orlando City Tem pressa Adriano Tem que escorar Chega na marcação Portanto aqui Vai Dudu Trabalhando E marca ali A falta Professor Aqui na Arena Jardão Falta pra equipe Do time do Celtic Chegou ali o Adriano Travando E a falta Mas já pediu desculpa Já foi lá Jogador muito educado Recua ali atrás Do time do Celtic Vai embora Dudu Trabalhando pelo lado direito É Vaga pras quartas De finais Valendo hoje Por enquanto O time do Celtic Vai ganhando 4 a 0 Chegou na marcação Ali Vai embora Dudu Recupa o que é atrás Júlio César pra frente Michael na veracidade Gira pro lado Aqui olha o perigo Pode pintar Olha a batida Gabriel Faz outra defesa Espetacular Olha pra frente Aqui escuro Está de bico Zagueirão Ali Balotelli Não tem brincadeira com ele No jogo belíssimo Aqui Gabriel fazendo milagres Aqui na Arena Jardão Pra frente E a bola Vai buscar Escanteio Ele acabou ali Vindo pra lateral Vai fazer a cobrança Do time do Celtic Pra frente Aqui de cabeça Tentou chegar Na batida Chega travando Gabriel segura Vai embora Vai embora pra frente Vai embora pra frente Sai cortando Ali Portanto Júlio César Amortece Chega na marcação Portanto O garoto Vai embora Watchdown Recupa o que é atrás Vai trabalhar Equipe do time do Celtic O time do Orlando City Quero fazer a marcação Ali do Anderson Zagueirão Anderson Vai pra frente Ali pra trabalhar Chega ali o Hostil Pra tentar Arrobar Hostil Vai buscando espaço Trabalha o time do Celtic Já olhou Faz a finta Pelo meio Recupera a bola O time do Orlando City Bola pra frente Que atrás Ligente Anderson Pra frente Tentou ali Ganhar espaço Recupera o time do Celtic Pra frente Chega ali Baloteta na marcação Tentou girar Faz a firua Gabriel Sai firme Ali não tem brincadeira Com o goleirão Gabriel Faz a finta Ali o Hostil Zagueirão da equipe Do time do Orlando City Trabalha aqui pelo meio Adriano Vai buscando espaço Trabalha portanto O Michael Buscando espaço Aqui pelo meio Você vai ver Você vai batendo Chegou girar Olha o perigo aqui Do gol Já amorteceu Vai girando Faz a finta O Hostil na marcação Zagueirão não brinca Aqui não tem brincadeira Gabriel chegou Ali o Hostil sai cortando E a bola pra equipe Do time do Orlando City Jogão de bola Segundo tempo de festa Olha a saída errada ali Chegou na marcação Pode girar Já olhou o time do Celtic Que toca pra trás Olha o perigo Tudo bateu A bola chegou Batando no Balotelli Pra cobrançar Pra frente Tentou girar O Michael Chega ali o Balotelli Pra dar uma forcinha O Michael Um jogo forte Um jogo duro Mas um jogo muito respeitado Por todos os atletas Fazendo uma partida excelente Todos eles Adriano Vai buscando espaço Aqui pelo lado esquerdo Vai embora Adriano Toca pra frente Recupera Gílio César Chega na marcação Portanto ali Garoto da equipe Do time do Orlando City Chega na marcação Chega forte Chega travando Vai Portanto marca a falta Portanto Aí o garoto Da lã número 4 Chega travando ali Em cima do time do Celtic Vamos que vamos juntos Vamos que vamos Nessa festa Aqui no segundo tempo De emoção Obrigado a você Assinante do canal Obrigado a todos aqueles Que são assinantes Obrigado ao Arthur Obrigado ao nosso amigo Beto lá Do Rio Grande do Norte Obrigado a todos De coração Para a partida Obrigado às senhoras Os senhores Aos adolescentes As crianças Os jovens A todos Do mundo Que fazem parte do canal Aqueles que vão assinando Obrigado de coração Para a frente Olha só Chegou Girou Gol Gol Linda Linda Aqui na Arena Jardão E você vai curtindo As emoções Do Campeonato Regional 2019 As emoções Aqui Está sentindo ali O garoto Yuri Número 5 Da equipe do time do Celtic Tomou ali o pontapé E vamos aí Aguardarmos a falta Para a equipe do time do Celtic Segundo tempo De festa Por enquanto Celtic 5 Orlando City Zero Aqui na Arena Gira para frente Chega ali o hostil de cabeça Vai embora Adriano Bota ela no chão Trabalhando aqui Gira para frente Na velocidade Tentou ali o Anderson Foi muito forte Chutou forte ali Portanto o garoto Número 11 O garoto Negueba E a bola para o time do Celtic Para frente Yuri bota ela no chão Chega ali o hostil Zagueirão para tentar tomar a bola Gira para trás aqui Vai embora Buscando espaço O Michael para frente O garoto Zagueiro Matheus Dá um bico para frente Ali o garoto O garoto Balotelli O zagueirão Balotelli Capitão do time do Orlando City Gabriel Gabriel que já fez Defesas espetaculares Aqui na Arena Jardão Recurra aqui atrás Chega ali o hostil Recupera Vai o Orlando City Para frente Aliando Tocou de primeira Pode pintar Olha a chance O gol Gol Balotelli Camisa 6 O capitão do Orlando City Diminuído o marcador Aqui na Arena Jardão O Orlando City Chega um gol Importantíssimo Aqui na Arena Enquanto o Arsenal No apita Tem muita coisa Pela frente Nesse medíssimo jogo De fase de eliminatórias Olha o Orlando City Trabalhando para frente Padreano Já tentou girar Faz a marcação O time do Celtic Recupera aqui Portanto Vai buscar o espaço Pelo lado direito O hostil faz a marcação Toca para o lado Vai trabalhando De primeira Olha o perigo Na marcação Saiu ali Gabriel Sai Gabriel Goleirão Chuta de qualquer jeito Fazendo uma partida Fantástica Goleirão do Orlando City Mata no peito No time aqui Portanto Dudu Já olhou Ganha espaço Toca para trás Aqui O zagueiro Mateus Bateu forte Colocar O goleirão Gabriel Só acompanha O Gabriel Que está fazendo Uma partida Espetacular Lá no gol No gol da equipe Do time do Orlando Para frente Adriano Corta ali Faz uma defesa Espetacular Goleirão Samuel E está sentindo O Adriano Tentou Colocar de cabeça E o Samuel Fez O milagre No gol Do time do Sertic Que jogo É esse aqui na arena Vamos aguardarmos A recuperação Do goleiro Da equipe Do time do Sertic O Samuel Foi obrigado A fazer um milagre Aqui na arena Jaldão Olha a cobrança Para frente Olha a batida Olha a chance Pode pintar O hostinho Bateu Passou Botou no mundo Olha a chance Pode virar no gol Gol Adriano Quaresma Vai para a festa Aqui na arena Jaldão Diminui o marcador 5 a 2 Para o Orlando Sertic Chega o segundo gol Aqui na arena Jaldão Faz a marcação Sob pressão Vai o time do Orlando Trabalhando aqui Trabalhando para frente Recupera Vai embora o hostinho Trava ali Vai embora O Orlando Sertic Vai para a briga Vai com tudo O time do Sertic Está a cortar Vai Adriano Fazendo a proteção Recupera Portanto o Anderson É bola para a equipe Do time do Sertic E jogo maravilhoso Um jogo lindo Aqui na arena Jaldão Que jogo é este Um jogo para entrar Para a história Para as duas equipes Gira para o lado Tenta fazer a marcação Recupera aqui atrás Trabalha para frente Matheus Tira a marcação Importância do balotelo Capitão Hostinho Chega ali Dudu Trabalha para frente Vai dar hostinho Para fazer a proteção É bola para o time do Orlando City Que jogo é este Aqui na arena O tempo está indo embora Cinco para o time do Sertic Dois para o time do Orlando Aí o Michael Recupera aqui atrás Vai trabalhando Júlio César Já olhou Bateu Forte Gabriel Só acompanha Jogão de bola Anderson Trabalha para frente Recupera Júlio César Faz a marcação O time do Orlando City Trabalha aqui Recupera hostinho Faz a marcação Vai embora Anderson Já recupera o time do Sertic Pelo meio campo A briga está forte aqui Mais um jogo limpo Até agora Trabalha aqui o time do Sertic Já recuou Bateu Forte A bola passa perto Do Gabriel Tem pressa Jogão de bola Aí o Matheus Trabalhando hostinho Trabalha para frente Petalha importante Tentou de cabeça ali O Matheus Zagueiro da equipe Nos destaques do campeonato regional Trabalha aqui para o lado direito Vai embora o Dudu Bateu Forte Ela passa Próximo do gol Campeonato Regional 2019 As emoções E aqui na arena Geraldão E você vai curtindo Galera Chuta para frente Aqui para tentar Adriano Faz a proteção E acabou calçando ali O garoto Adriano Parcando a falta ali Portanto do zagueiro Júlio César Vai embora Portanto aqui o Dudu Trabalhando Busca espaço Gira para frente Trabalha aqui um dois Olha só Recebe Gabriel segura ali Para sair cortando Gabriel Sai jogando ali Portanto o Balotelli Mas ali é falta Em cima do zagueirão Balotelli Marca falta Tem pressa o time do Orlando City Aqui na arena Cinco a dois Nesse belíssimo jogo Aqui na arena Geraldão Que jogo é esse Galera Está cobrando Lança para frente Equipes Os atletas do time do Orlando City Obrigado Obrigado a equipe do time do Celtic O Celtic continua aqui Nessa festa O time do Orlando City Vai agora descansar um pouco Para as próximas competições Está todo mundo aí Sabendo que realmente O jogo foi belíssimo Recebendo um abraço aí Do professor da equipe Do time do Orlando City E sem dúvida nenhuma Foi um jogo maravilhoso Mas quem fez os gols a mais Foi o time do Celtic E carimba o passaporte Mas se não tira os méritos Da equipe do time do Orlando City Que fez um jogo maravilhoso Todos eles Um por um Estão de parabéns Todos eles O time do Celtic Está de parabéns Também pela classificação Mas tivemos um jogo Belíssimo aqui Da arena Geraldão Parabéns ao time do Orlando City Parabéns ao time do Celtic Carimba o passaporte Para a próxima fase E agora vai Carimbando o passaporte Para as quartas e finais Campeonato Regional 2 2019 O time do Orlando City Está de parabéns E agora o time do Celtic Consegue a classificação Para a próxima fase E está classificado Para as quartas e finais Obrigado ao nosso Deus Todo-Poderoso Por tudo Por esta emoção Aqui na arena Geraldão Mas não tiramos Os méritos Das duas equipes O Orlando City Fez um jogo espetacular O time do Celtic Fez uma partida Maravilhosa E estão de parabéns As duas equipes E que Deus Esteja à frente De todos aqueles Que voltam para casa Que Deus proteja a todos E agora O time do Celtic Carimba o passaporte Para a próxima fase E estamos juntos Se Deus quisesse Nos permitirmos Está aí portanto A primeira equipe Classificada Para a próxima fase Para as quartas e finais Valeu galera Que Deus esteja presente Em cada coração Tchau tchau Galera Tchau 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 Tchau